Parabéns miúda, encontramos ali uma ginhavóvó Se não ficar entretanto Olha que espetáculo Maravilha A miúda ainda podia puxar a cabeça um bocadinho Se ainda viesse outro objeto ela ainda acertava Hã? Se ainda houvesse outro objeto ela ainda acertava Ora vamos fazer isso com mais um objeto Mais um concorrente que traga pouca gente, Miguelito Não, antes do concorrente Acho que vamos fazer uma ligação ao Skype Ai ao Skype? Oh! Vai chamar o Skype Ela! Está tudo bem? Está tudo bem? Onde é que vocês estão? Na Madara! É na Madara! E está a corrente de bem por aí? Olha a gente agora O preço certo Não perco nem um dia, todo o dia Tu és um espetáculo pá Até na de manhã a gente vê Vá, cambia para trás e vê outra vez Não, não foi Mas vocês não trabalham? Não trabalham? Olha, senhor Mendes tem uma coisa para lhe dar Espera, espera! O que é que vais dar assim? Vai aproveitar a gente Ele vai a casa? Mas vocês tinham todos barba? Está aqui Sim Manda, manda Ai um choriço Um choriço da janta de freguesia do cabelo de cima Como é que eu mando por aí? Olha! Come o tu e depois isso é bom Olha aqui cá E vou guardar para mim Não dá para enviar pela internet Está tudo bem por aí? Está tudo bem? Oi? Espera aí que vem mais um presente Está bem vindo também Tenho uma garrafa de banho Para mandar Mas eu já mandei em outro computador E estrelou o computador Agora vou mandar-te a pola Está bem? Aquilo é a barba que ele tem? Parece que sim Estás barbou e tem ovos Pronto Olha! Um grande abraço para vocês E obrigado por ter ligado para a gente Está? Tudo bom? Viva a Madeira! Dá um abraço ao Danilo Ao Danilo, ao gordo Está bem? Olha! Se o mandas Temos que vir a matar a fazer o preço certo Aqui com a gente Quando quiseres Choriço já temos, não é? Já comeste o choriço? Eu queria pedir à junta do Forchal Uma caminhonata para a gente terem os bofos Está certo! Vamos embora! Obrigado! Obrigado! Tudo bom? Senta! Gente boa, gravadora! Parecia que estavam no Afeganistão É, mas eles já estavam assim Eu até tive medo Estava numa bomba ou alguma coisa Mas não Sim senhora! Um grande abraço para vocês! Agora estou a comer um choriço E a ver uma vinha na nossa palma Pois, de certeza Ai! Miguelito, mais um concorrente! Sim! E o próximo a jogar é o Fernando Alegria Figueira Ah! Fernando Alegria Figueira Como é que ele está? Ah!